Um ex-presidiário foi executado a tiros na recepção de um hospital, na zona sul de Manaus. A vítima estava sendo perseguida quando invadiu a unidade hospitalar. No tiroteio, um jornalista que estava em um lanche próximo foi atingido de raspão. A execução foi gravada pelas câmeras de segurança do hospital. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem é executado. Foram mais de 11 tiros, pelo menos. Segundo a polícia, pelo menos três pessoas estariam envolvidas na morte. Hoje pela manhã, a polícia apresentou Nixon Santos de Queiroz, de 25 anos. Ele teria ido buscar atendimento médico depois de ser atingido com um tiro de raspão na cabeça. A família da vítima informa que ela era usuária de drogas, então a hipótese que nós trabalhamos no momento seria que ela estava devendo e por isso foi determinada a sua execução. De acordo com as investigações, dois envolvidos nessa execução ainda estão foragidos. O carro utilizado pelos assassinos foi apreendido. A vítima, Tony Francielson Ferreira dos Santos, o peteleco trabalhava como flanelinha em frente ao hospital e tinha antecedente por roubo. Ainda segundo a polícia, alguns moradores disseram que peteleco não tinha um bom relacionamento na área. No tiroteio, o jornalista Gabriel Ricardo, de 24 anos, que lanchava nas proximidades, foi baleado com um tiro nas costas. Ele foi atendido no próprio hospital e não corre risco de morte. Ele deve passar por cirurgia. Pânico, pânico total, sobrenatural isso que aconteceu. Nunca tinha visto isso na minha vida. E começou o tiroteio lá no canto da rua. E ele correu para dentro do hospital. E o bandido foi dentro do hospital. Executou ele lá como se fosse um brinquedo. Em nota, o Hospital Santa Júlia informou que prestou todas as informações às investigações da polícia. Que situação, né? Dois homens foram presos suspeitos de aplicar golpes em pelo menos 24 pessoas. Um terceiro envolvido ainda está foragido. Foram aproximadamente dois meses de investigações até que a polícia prendesse Glenn Esraque Benita, de 22 anos, e Rinaldo Rabelo de Castro, de 47. Eles são suspeitos de aplicar golpes de compras e vendas de veículos em Manaus, o que é estelionato. O terceiro suspeito é Anderson Carlos Oliveira Teles, apontado como cabeça do esquema. Todos, né, disseram que foi só o Anderson que fez, mas o Glenn é sócio do Anderson. E o Rinaldo era funcionário. E pelas conversas no WhatsApp, as provas juntadas, nós representamos pela prisão dos três. 24 pessoas foram vítimas desse golpe. Eles deixaram seus carros na concessionária para que fossem vendidos. Depois que a transação comercial foi feita, o dinheiro não foi repassado para os donos desses veículos. Em seguida, os donos dessa concessionária fecharam a loja e sumiram sem deixar rastro de onde esses veículos estariam. No esquema, eles também financiavam os veículos em nome de terceiros, sem o consentimento dos mesmos. Anderson vendia para terceiros, financiava no nome do novo comprador, mas não repassava o dinheiro para a vítima e não avisava para quem foi vendido o carro. A polícia ainda não tem o levantamento total dos prejuízos causados pelos suspeitos, mas somente uma lancha e um carro modelo Mercedes-Benz recuperados tem um valor estimado de quase 100 mil reais. Agora, bora falar de coisa boa, que a segunda edição da Expo Odonto Biodental começou hoje na Arena da Amazônia, com palestras, cursos e atendimento gratuito à população. Sem frescura. Vocês em casa não têm programação? Pode vir aqui para a Arena da Amazônia se divertir, conhecer mais... A reabilitação com implante é um processo extremamente delicado e que visa muito mais do que substituir o dente. É devolver naturalidade do sorriso. Assim como ele, dezenas de profissionais irão ministrar cursos e palestras para a comunidade acadêmica. Essa é a segunda edição da Expo Odonto Biodental, que ocorre até sábado na Arena da Amazônia. Vai ser um evento bem legal. Gratuito, para acadêmicos de odontologia, para profissionais da Odonto, auxiliares, qualquer pessoa que se interesse por esse mundo da odontologia. Laina Azevedo está no oitavo período de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas. Ela veio adquirir conhecimentos sobre saúde coletiva. Quando a gente fala de saúde coletiva, a gente fala automaticamente de prevenir. E eu acho que prevenir é o que nós estamos precisando no momento. Além da qualificação profissional, o evento também oferece atendimento gratuito à população. E ao vivo, a gente vai agora para a Arena da Amazônia acompanhar a abertura oficial da Biodental. Samara Maciel, boa noite para você. A gente teve um pequeno probleminha com a Samara, mas ela continua lá. Vai mostrar amanhã aqui no Jornal em Tempo como é que foi essa abertura oficial, até porque vai ter vários shows agora. Temos a Samara? Vamos voltar lá com ela. Boa noite, Juliano. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. Exatamente. Hoje é o primeiro dia da segunda edição da Expo Odonto, a maior feira de odontologia do Norte, que acontece até este próximo sábado. Olha, são três dias com muita programação para aproximar os estudantes e os profissionais da área. Aqui na Arena da Amazônia, na área dos camarotes, vão estar sendo realizadas várias palestras, workshops com mais de 100 profissionais renomados da área. Aqui na área externa, como vocês podem ver, tem o setor de gastronomia. E aqui onde nós estamos, tem também o palco, onde daqui a pouco vai ter a apresentação do cantor Wendel Piero. E amanhã também, a partir das 7 horas, tem programação para toda a família. A entrada é gratuito. Então você que está em casa, pode participar aqui na Arena da Amazônia. Viu? Volto com você, Juliana. Obrigado, Samara. Está dada a dica, então, aí para você. Obrigado pela audiência e uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho